Música Turma, abra seu livro na página 47 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Vamos lá? Foco na escrita. Ficha. Preparação. As agendas têm, nas páginas iniciais, uma ficha com dados pessoais, para que, caso seja perdida, possa ser devolvida a seu dono. Durante a vida, as pessoas preenchem muitas fichas, por exemplo, para entrar na escola, fazer cursos, arrumar emprego, etc. Os médicos também fazem fichas de seus pacientes. Para eles, é importante ter os dados pessoais e o histórico de doenças do paciente. Você se lembra de seus pais ou responsáveis já terem preenchido alguma ficha para você? Quando você foi ao médico, você viu o papai ou a mamãe preenchendo alguma ficha? Provavelmente, quando você entrou lá na escola, eles tiveram que preencher uma ficha, colocando o nome de vocês, o dia do seu nascimento, o endereço de vocês, o telefone das pessoas para ligar em caso de emergência, se acontecesse alguma coisa importante, o que você pode ou não pode comer, se você é alérgico a alguma coisa, por exemplo, a picada de inseto ou algum alimento. Então, agora, vamos à nossa atividade? Página 48, produção. 1. Com a ajuda do professor, leia o que se pede nesta ficha. Então, dados pessoais. O nome, o endereço, o bairro, o CEP. O CEP, turminha, é o número correspondente à sua rua. 2. Peça a um familiar ou responsável que o ajude a preenchê-la. Então, vocês vão preencher a ficha que a professora acabou de ler. Depois, vocês vão fazer uma avaliação. As informações constantes na sua ficha são verdadeiras? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Você compreendeu o que estava sendo pedido? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Preencheu todas as informações? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Sua letra está legível? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Página 49. Ordem alfabética. A segunda letra. Os meses, geralmente, são apresentados de janeiro a dezembro. No dicionário, porém, essas palavras ficam em ordem alfabética. É esse livro amarelo, o dicionário, que está representado no seu livro. No dicionário, as palavras estão em ordem alfabética e nele consta o significado de cada palavra. Quando duas palavras começam com a mesma letra, nós vamos para a segunda letra para ver qual vem primeiro no alfabeto. Exercício 1. Reescreva estas palavras em ordem alfabética. A. Setembro, outubro. B. Janeiro, fevereiro, março. Pause o vídeo. Responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No A, ficava outubro, setembro. No B, fevereiro, janeiro, março. Você acertou? Ah, muito bem. Vamos aos próximos exercícios? 2. Note que as palavras dessa atividade começam com a mesma letra. Para colocá-las em ordem, você deve observar a segunda letra, que foi o que a professora já falou para vocês logo no começo dessa atividade, lembra? Reescrevas em ordem alfabética. Então, A. Agosto, abril. B. Julho, janeiro. 3. Pinte a única letra diferente nestas palavras. Junho, julho. E na bolinha verde, qual palavra aparece antes no dicionário? Junho ou julho? Pause o vídeo. Responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No A, agosto e abril, as duas palavras iniciam com A. Então, vocês tinham que observar a segunda. Então, ficava abril e agosto, porque o B vem antes do G no alfabeto. E no B, julho, janeiro, as duas palavras se iniciam com J. Então, também vocês tinham que observar a segunda letra. Ficava janeiro e julho, porque o A vem antes do U no alfabeto. E no 3, pinte a única letra diferente nestas palavras. Junho e julho. Então, era o N e o L. E qual palavra aparece antes no dicionário? O julho. Muito bem. Por quê? Porque o L vem antes do N no alfabeto. Você acertou? Ah, muito bem. Página 50. Aprender é divertido. Preste atenção às explicações sobre como participar do jogo apresentado a seguir. É um jogo da memória, tá bom, turminha? Então, ó, participantes. Dois ou três alunos. Como cada um tá na sua casa, você pode chamar alguém aí da sua família pra brincar com você. Combinado? Material. Alfabeto de letras maiúsculas e minúsculas disponível no material de apoio. Então, na página 1 do seu material de apoio está o alfabeto maiúsculo. Vocês vão recortar em volta do pontilhado com bastante capricho. E na página 3 do seu material de apoio está o alfabeto minúsculo. Também vocês vão recortar no pontilhado e com bastante capricho. Como jogar? 1. As letras devem ser recortadas e separadas. As maiúsculas devem fazer parte de um grupo e as minúsculas de outro. 2. Espalhe as cartas voltadas para baixo sobre uma mesa ou qualquer superfície plana. 3. O jogador da vez deve virar duas cartas, uma de cada grupo. 4. Se as duas cartas formarem par, maiúscula e minúscula de uma mesma letra, o jogador deve ficar com elas e jogar novamente. Se não formarem par, deve devolver as cartas, deixando-as no mesmo lugar na mesa. Em seguida, outro participante deverá jogar. 5. O jogo acaba quando terminarem as cartas. E 6. Vence o jogo quem conseguir o maior número de pares. Então, joga aí na sua casa ou com alguém da sua família e me conta quem ganhou, hein, turminha? E por hoje, a nossa atividade chegou ao fim. Beijos! E por hoje, ao fim.